Passei por algumas situações e eu ouço muito as pessoas falando que eu sou fria demais, né? E eu não sei, eu falo, gente, vocês pensam que mulheres posicionadas se tornam frias, você acha que isso gradativamente pode acabar ou a gente sempre vai ser rotulada como frias ou talvez até interesseiras, quando a gente é muito posicionada e fala, não, isso aqui não serve pra mim, eu vou te falar não hoje, e é isso. Você acha que isso pode mudar ou como que tá esse... Eu não vejo problema nisso. Assim, o posicionamento, ele vai a partir da premissa que eu tenho, né? Dos meus valores, das minhas regras, daquilo que eu coloquei pra mim. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento, eu tenho que ter os meus pré-requisitos, que é o meu checklist do homem que eu quero. Então, se eu tenho esse checklist, eu não vou me envolver com uma barriga tanquinho, saradinho, gostosinho. Ah, não, Raniel, eu atropecei e sentei na rola, o que eu faço agora? É. Se eu sei, né? Se eu sei que esse cara é um cara que não tem nada a ver comigo... Você vai ficar lá aceitando? Tá aqui lá, merda, e passou o que que era, que tava ali, o que de bengala? É, mas é... Ai, ai... Não, mas elas falam, falam, não aguentei. Ai, foi um tesão, foi maior do que eu. Ele é lindo. Ok, você sentou, meu amor, não espera mais nada. Ai, gente, eu vou encaminhar, eu vou falar isso pras minhas amigas, porque eu falo muito disso, né? Que sempre fica nesse mesmo papinho, ai, porque eu quero o homem assim, assim, assado. Daí, no primeiro gostosinho que aparece, cai lá, de boca. É isso. Ai, depois que você tá envolvida... Lascou, filha. Lascou. Lascou. Ô, Rani, quais as fantasias que as mulheres mais gostam, assim, mais preferem? Então, as mulheres... Se você já olha... Eu vou te falar que até nisso, a mulher é influenciada pelo homem. Até nisso. Então, o homem, ele tem aquela fantasia de ter menagem, de fazer coisas mais... Sexo anal, coisas diferentes, gritar, né? Enfim. O homem, ele tem muito essa fantasia. Então, ele acaba incentivando a mulher a ter essas experiências, a querer ter e conhecer essas experiências. Então, não vem dizer pra mim que é normal a mulher sentir vontade de fazer menagem? Porque a mulher não tem uma cultura de assistir o filme pornô. Sim, não. Isso, em algum momento, foi uma influência de um homem que falou pra ela que isso era legal, ou de uma amiga que vivenciou isso. Mas essa amiga vivenciou porque algum homem falou pra ela fazer. Sim. Sempre partiu do homem, né? Então, a mulher, ela não tem essa fantasia. É difícil, tá? Uma mulher... Ah, eu pensei do nada. Eu tenho uma vontade de fazer um sexo num lugar diferente. A mulher, ela é muito romântica ainda. Ela ainda pensa num filme. Então, por exemplo, eu assisti lá o Christian Grey, nos 50 tons de cinza. Eu assisti o 360 DNI, eu quero o Maximus. Então, você sempre vai idealizar aquilo que você viu. Porque a mulher é um ser visual. Então, normalmente, ela idealiza aquilo que ela viu. O homem, ele idealiza o filme pornô, mas o homem, ele consegue ter um imagético maior. Ele consegue ir além. Então, ainda acaba tendo um pouco dessa influência. Mas as mulheres que me procuram, só pra concluir, elas querem homenagem. Elas querem ter uma experiência com outra mulher ou com outro homem. Isso é muito comum hoje em dia. Elas querem conhecer algo. E elas também me procuram muito porque elas querem fazer uma dança sensual. Ou querem fazer algo que marque muito pra que o cara não a esqueça. Lembra que eu falei que elas sempre estão procurando fazer algo pra agradar alguém? Elas nunca estão procurando algo pra elas se conhecerem intimamente. Mas sempre pra agradar o outro. O outro. Sexo cerebral. Cara, você já ouviu falar disso aí? Não. Isso é novo. Nem eu. Cérebro mental. É o cérebro mental. É o sexo mental. Meu, isso existe. Eu acho que existe. É igual o mundo invertido lá. Você vai colocar o... O multiverso? O metaverso. O metaverso. Você vai colocar o óculos e vai fazer online. É isso. É. Eu já vi alguns filmes que o cara tá lá, coloca o óculos... Black Mirror. Eu sei. Eu já vi. Sacou? Ah, gente. Fala certo. Então, e meu, tem pessoa que tem orgasmo com isso aí. Chega o ápice e fala assim, ó. Foi melhor do que eu estivesse com a pessoa do meu lado aqui, ó. Não, e você sabe que o negócio é tão louco que... Porque nesse episódio, inclusive, o cara, ele achou que ele tinha... Ele até se confundiu achando que ele tava sentindo pela pessoa mesmo. Ele tentou e não conseguiu. Era só, tipo, algo do quê? Da mente. Da mente. Que ele fantasiava. Na sua opinião, dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira, do saudoso Erasmo. Já foi, cara. Já foi. Carioca da gema também, né? Gente boa. E aí, você acha que a mulher é sexo frágil mesmo, não? Ou a mulher é muito mais do que diz uma música? Que a música do Erasmo é ao contrário. Ele ajuda, né? Ele diz que a mulher não é um sexo frágil. Na verdade, não? Ou existe a mulher que tem aquele sexo frágil mesmo? Ai, eu tô uma bosta hoje. Ai, que não sei o quê. Já ouviu isso de alguma? Todo dia. Sério, meu? Na realidade, a mulher, ela precisa ser o sexo frágil. Precisa? Precisa. Ela não tem que ser um... Ah, mulher. Ela não tem que ser forte o tempo todo. Tem que mostrar o lado. A mulher, ela tem que ter o lado dela em... Ela não precisa ser 100% yang o tempo todo. Ah, tá. A diferença é que ser frágil não significa que a mulher tem que ser submissa. É. Que a mulher tem que aceitar tudo. Que a mulher tem que ser aquela mulher que vai fazer aquilo que o outro quer porque ela tem que. Ela não tem que nada. Ela tem que fazer aquilo que é coerente e aquilo que vai ser bom pra ela. Mas isso aí não tira um pouco do tesão do homem também, não? Depende do homem. Então, assim, eu sempre digo que quando a gente fala de energia yang, a pessoa fala... Ah, então ela tem que ser uma florzinha que aceita tudo. Não. Tem que existir um equilíbrio. A mulher, ela tem horas, sim, que ela tem que ir pra frente, que ela tem que tomar ação, que ela tem que fazer o que precisa ser feito. Tomar a decisão, que é uma característica predominantemente do homem. Do homem, não. Da energia yang. Mas quando ela sai desse cargo de liderança, por exemplo, se ela estiver no trabalho e ela for uma líder, ela não precisa estar o tempo todo com o Pinto balançando no meio das pernas. É. Entende? Então, ela saiu do trabalho ou saiu da posição que ela tá ali tendo que fazer algo, resolver algo. Quando ela volta pra casa, ela tira a capa da Mulher Maravilha. Não fala Pinto. Fala Bilolo. Ah, que ser. Tudão, tudão, tudão. O tudão. E aí, quando ela chega em casa, ela tem que tirar essa capa da Mulher Maravilha. Não precisa ser em todas as áreas da vida, né? O tempo todo. Ela tem que entender que o homem serve a mulher, mas a mulher segue o homem. O homem é a cabeça da relação, mas a mulher é o pescoço. Então, quem manda mais? O pescoço ou a cabeça? A cabeça. Não. Mas se o pescoço estiver segurando, como que a cabeça vai funcionar? O pescoço, porque o pescoço é que vai... O pescoço, o pescoço... Não, você não vai pensar dessa forma. Eu tô... Não. Bate a analogia do negócio. Vamos ser. Porque quando você não tiver o pescoço, se você tiver a sua cabeça ali colada no tronco... Não, se for pensar, sim, sim. Se você tiver a sua cabeça colada no tronco, você vai olhar em uma direção só. Sim, sim. E o pescoço é que vai fazer você se movimentar, né? Então, a mulher que é inteligente, que usa essa inteligência erótica, ela sabe conduzir, ela sabe induzir. Persuadir no sentido do bem. Então, a mulher que ela usa essa inteligência erótica a favor dela, ela sabe conduzir. Com assertividade. Na comunicação. Então, eu sempre digo que é usar uma comunicação não violenta. Então, não preciso falar, você tem que... Sempre essa frase, né? Tem que ainda. Bota o dedinho lá apontando. Ou você sempre faz isso, ou você nunca faz aquilo. Então, essas frases acabam realmente com a relação. E o que eu vejo é que as mulheres, elas não sabem administrar problemas. Então, quando eu falo ame problemas, é você aprender a lidar com as situações. Aprender a lidar com tudo que acontece. Porque tudo que acontece é o universo ali no esforço colaborativo, mostrando pra você que você precisa evoluir nisso ou naquilo. Então, tá tudo bem. Aprender a viver e a conviver com essas situações. E isso vai fazer com que você tenha essa resiliência, essa paciência, essa resistência pra passar pelos processos. A gente não tem que ser o sexo frágil. Mas, ora, a gente vai precisar estar frágil. Então, o antifrágil é aquela pessoa que é paciente, que é resiliente e resistente. A gente tem que aprender a lidar com essa dualidade. Com esses contrastes. Nos momentos certos, né? Você já teve um caso que...